Se o Senhor nunca lembrar, dá licença de falar. Aqui, onde agora está, neste edifício alto, era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que o mato grosso e o joca construiu a nossa nota. Mas um dia, nós nem pode se lembrar, tem o som em trás ferramenta e o todo mundo vou derrubar. Peguei todas as nossas coisas e pulo pro meio da lua presidão. Mas eu mori sou. Que tristeza que nós sentia. Cada calma que tairia, doía no coração. Tanto grosso eu quis me dar. Mas em cima eu falei, o som da casão. Mas arranja outro lugar. Só se conforme mesmo. Quando o joca falou. Deus dá o frio. Quando o óbvio cobertor. E hoje, nós pegamos a churraia, nós grama do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim. E hoje... É só toda uma só mulher Uma boa camisa Dizem onde nós nascemos Vias felizes de nossa vida Dizem onde nós nascemos